Olha só, quando nós falamos de uso campeão, o primeiro erro é achar que uso campeão é algo de invasor, né? Nós que trabalhamos na área, nós que atuamos, seja no cartório, eu sou professor, mas também sou advogado, sou advogado, estava conversando com o Bruno aqui, de mais de 17 cartórios no Brasil, eu faço muita assustação de dúvida, muita defesa de dúvida inversa, mandato de segurança de mais, ações de indenizações, nossa senhora, esse ano nós já batemos aqui mais de 600 ações em andamento de cartórios, 600 ações. Cartórios registro, cartórios tablião, protesto, é uma realidade. Ah, professor Júlio, mas por que isso está acontecendo? Sabe por que está acontecendo isso? Dois pontos, porque o ser humano, ele está estressado, acho que em época de pandemia, nós estamos agressivos, é no trânsito, às vezes até com a família, a gente história fácil, nós estamos vivendo uma fase que nós estamos bruto, até com o colega, às vezes com a esposa, com o marido, com a mãe, com o pai, com o filho, é, claro, acho que isso acontece por causa da pandemia, também em virtude do estresse, nós estamos trabalhando até mais tarde, todo dia, é, o celular, né, hoje a gente não larga o celular, celular o tempo todo, nós vamos dormir com o celular do lado, aquela luz, o recado chegando, e você dá uma olhadinha no WhatsApp, então a nossa cabeça não para, nós não temos um momento mais de lazer ou de paz de verdade, integral, sempre parcial, então acho que esse estresse todo, ele está evoluindo cada vez mais, para que o ser humano fique sem paciência, agressivo, ele vai num cartório, ele pergunta uma coisa, ele vai perguntar a mesma coisa em outro cartório, só para ver se a resposta é a mesma, né, é, é assustador, infelizmente o que a gente pode fazer? É, batalhar, é, recorrer atrás de mais conhecimento, para ter respostas e cada vez mais, é, dar orientações corretas, né, porque infelizmente o Google, o YouTube é usado contra nós, quando alguém pergunta alguma coisa para você, ele já pesquisou no Google, já pesquisou no YouTube, então hoje, infelizmente, ou felizmente, porque também isso nos obriga a ser um bom profissional, nós temos que ter conhecimento, dominar os assuntos, para não restar dúvida, e nessa noite nós vamos começar a falar sobre o uso campeão, quando eu falo de uso campeão, é importante lembrar que o uso campeão, ele é usado também, esse conceito, até na psicologia, hein, tem o chamado uso campeão emocional na psicologia, então o marido que fica muito em cima da mulher, a esposa que fica muito em cima do marido, vai lavar a louça agora, né, já lavou, então agora seca, né, cuidado, hein, isso é o uso campeão do marido, o uso campeão da esposa, então esse termo também é utilizado lá na psicologia. O uso campeão, nós precisamos classificar ele, para entender de forma aprofundada e não errar, e ter todas as respostas possíveis, nós precisamos aprofundar o assunto, e aprofundar o assunto começa com os procedimentos, porque muitos cartórios acabam errando, muitos advogados, advogados acabam orientando de forma equivocada, quantos procedimentos hoje, atualmente, nós temos no nosso país, em relação ao uso campeão? São três. O primeiro procedimento é o judicial, o mais antigo, muito utilizado ainda, é o procedimento que não sumiu, eu falo que o YouTube tem muita besteira que a gente escuta, né, o YouTube hoje, a gente precisa tomar muito cuidado, o ideal é seguir canais de pessoas que você sabe que trabalham na área, que é um professor, uma professora, pessoas que lidam ali, no dia a dia, com a prática, porque tem muita bobagem, se você for ver no YouTube, muitos YouTubes jurídicos, faça uso campeão somente no cartório, o uso campeão judicial acabou, não existe mais, então nós temos muitas informações erradas, absurdas, é uma realidade, o YouTube ficou muito poluído, porque ele ficou acessível a qualquer pessoa, isso é bom, mas ao mesmo tempo ele perdeu a qualidade, perdeu a qualidade porque ele está muito poluído, muito cansativo, você tem que procurar ou conhecer alguém, para você seguir um canal, uma aula decente, atualizada, e fora as propagandas, né gente, é propaganda para todo lado, para você conseguir assistir um vídeo de meia hora, você vai assistir umas cinco propagandas, né, é algo muito cansativo, faz parte, as coisas mudam, e a gente precisa aprender a lidar com essas mudanças, né, quando nós falamos de uso campeão, três procedimentos, então o primeiro é judicial, o segundo extrajudicial, que é o ponto da nossa aula, que nos interessa muito, e o terceiro procedimento de uso campeão, é o administrativo, o uso campeão administrativo, ele equipara-se com a REURB, ou as REURBs, é a regularização, não propriamente de direito registral, mas de regularização fundiária, o município entrega um título, um título de posse, um título de regularização fundiária, então nós podemos dizer também, que é uma forma de regularização, e dependendo da situação, até uma regularização registral, mas também não é o caso, três procedimentos nós temos de uso campeão, então, o primeiro judicial, o segundo extrajudicial, e o terceiro administrativo, aí sim, dá para seguir um caminho correto, para que a gente erre menos, para que a gente consiga ter respostas, as perguntas, dos nossos clientes, sejam os cidadões que procuram um cartório, e aí sim, o nosso risco de errar é menor, o que eu queria deixar claro, a confusão começou lá no passado, muita gente acha que o uso campeão administrativo, ou administrativa, é a mesma coisa que o uso campeão extrajudicial, e nessa aula, nessa conversa de hoje, nós temos que deixar bem claro, claro que não, o uso campeão administrativo, ou administrativa, é outra história, é outro procedimento, a língua nossa hoje, nós vamos falar aqui, do uso campeão extrajudicial, que é o uso campeão próprio, que já existia, foi regulamentado, com a atual Código de Processo Civil, nós tivemos a inclusão, na lei 6015, a lei de restos públicos, e graças a Deus, saiu aí o provimento 65, para nos ajudar, que ajudou bastante, mas faltou, deixou algumas omissões aí, que nós precisamos conversar também, entendendo isso, que são três procedimentos, nós temos que entender também, que o que nós aprendemos na faculdade de direito, não corresponde à realidade, isso atrapalha, atrapalha muito, os escreventes, os registradores, os tabeliões, por quê? Porque na faculdade, nós aprendemos na faculdade de direito, ou estudando para concurso público de cartório, nós aprendemos que existe aí, cinco ou seis espécies, no máximo, no máximo, incluindo aí, o uso campeão indígena, mas é muito pouco, para nós que lidamos com isso, todo dia, é muito pouco, não dá para ficar com o básico, o feijão com arroz, que nós aprendemos lá, para estudar para o concurso, ou também, na graduação de direito, no curso de bacharelado de direito, no Brasil, existem mais de 36 espécies de uso campeão, reconhecidas, de fato, que existem dentro de uma tese de uso campeão, em uma ação em andamento, essa é a realidade, então existe, sim, mais de 36 espécies, quando nós falamos de uso campeão, as 36 espécies, claro que nós temos aí, as mais conhecidas, o uso campeão, constitucional, inclusive constitucional, muita gente, alguns doutrinadores, criam várias outras espécies, dentro desse segmento, mas o uso campeão constitucional, é o mesmo que o especial, o supremo, já se manifestou a respeito disso, quando nós falamos de uso campeão, especial e constitucional, é a mesma coisa, alguns livros, de forma errônea, tratam como se fosse um instituto diferente, mas não é, senão a gente faz confusão, faz confusão, até para fundamentar uma ata, até para dar uma anitação sobre o registro, então não, o uso campeão especial e constitucional é a mesma coisa, o uso campeão constitucional, porque ele aparece dentro da Constituição Federal, porém, com o código civil, atual, o que nós usamos hoje, o código civil usou a nomenclatura, como o uso campeão especial, por isso nós fizemos essa confusão, da entender que existe o uso campeão especial, e o uso campeão constitucional, mas é a mesma coisa, só ganhou um apelido, ganhou um nome novo, então toda vez que a gente procure utilizar, ou ainda, fundamentar alguma escritura, o uso campeão constitucional especial é a mesma coisa, não dá para fazer confusão, o que existe é uma divisão, de um lado nós temos o uso campeão especial constitucional, urbana, e do outro lado nós temos o uso campeão especial rural, então é importante para a gente não criar um instituto que não existe, esse é muito conhecido, esse uso campeão é muito conhecido, e costumo dizer, que apesar do lapso temporal ser curto, 5 anos apenas, é um uso campeão perigoso, e perigoso para todo mundo, perigoso para os advogados, que utilizam através das suas ações, e perigoso para o cartório, tanto para o tabelão de notas, e muitas vezes também para o registrador, porque esse uso campeão, ele é cheio de regras próprias, nas 36 espécies de uso campeão que nós temos, nós podemos esclarecer, que todas essas espécies, as 36 espécies, nós temos requisitos próprios, requisitos comuns em qualquer uso campeão, todo uso campeão tem que ter, que são os 3 requisitos que nós estamos acostumados, a posse, o lapso temporal, manse pacífica, segundo requisito, a posse tem que ser manse pacífica, e o terceiro requisito, o ânimos domine, a alma de doma, esses 3 requisitos, até conhecidos, e conhecidos também como pressupostos, da uso campeão, tem que ter em qualquer uso campeão, então isso é do dia a dia, que nós conseguimos provar, até com facilidade, com base nas provas documentais, o problema não é isso, o problema no uso campeão constitucional especial, são os requisitos próprios desse uso campeão, primeiro requisito próprio desse uso campeão, o limite de metragem, o uso campeão especial, ou constitucional urbana, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, já no uso campeão especial, ou constitucional, rural, o imóvel não pode ultrapassar 50 hectares, então, um erro de um outro profissional, pode impactar no erro nosso, se pega um topógrafo, um engenheiro, um arquiteto, que faz uma topografia, uma planta imoral descritiva, ou um georreferencial, e ele mede errado, e acontece, porque nós sabemos que tem profissional e profissional, tem topógrafo que confia no Google, que não faz a medição com a aparelhagem correta, então, ele usa uma topografia, com base em informações que ele não aprofundou, esse erro do topógrafo, vai gerar o que? Vai gerar uma anulidade, desse uso campeão, seja extrajudicial, ou seja judicial da decisão, então, o erro de um profissional, vai atrapalhar o nosso uso campeão, porque ele é cheio de regras, esse uso campeão, por isso eu falo que, tanto o escrevente, como o advogado, precisa ter um olhar técnico, em relação a esse uso campeão, o cuidado que a gente tem que ter no uso campeão especial constitucional é sempre maior, sempre maior, porque o uso campeão, já mencionando outra modalidade, uma segunda modalidade, o extraordinário, ele não exige a boa fé, ele não tem regras e limite de metragem, então, é muito mais fácil, mais seguro para o cartório, lavrar uma escritura pública, de uso campeão extraordinária, ou extraordinário, a língua portuguesa permite mencionar, tanto do feminino masculino, do que fazer uma escritura pública, ou uma petição inicial mais ordial, de uso campeão constitucional, a chance de errar é muito maior, então, o uso campeão constitucional especial, apesar de ser um uso campeão, que o lapso temporal é curto, cinco anos, rápido, célebre, é o uso campeão que, o operador de direito, seja na função de advogado, advogada ou de escrevente, ele precisa ter um cuidado maior, analisar a topografia com mais cuidado, fazer realmente a constatação, nós sabemos que tem tabelião, tem escrevente, que quando vai lavrar, a ata de constatação do uso campeão, ele vai realmente até o local, olha, verifica, confere os documentos, outros já não, dão aquela olhada mais básica, e a chance de dar errado, é sempre maior, porque o uso campeão constitucional especial, além do limite de metragem, nós temos uma outra regra importante, que pode impactar, numa dor de cabeça para nós, que atuamos no direito registral, e a outra regra, que pode impactar, sim, no erro, é que o uso campeão especial, seja na modalidade rural, ou urbana, também, o nosso cliente, o requerente, não pode ter outro imóvel, no seu nome, e essa discussão, ela foi longe, alguns diziam, ah, mas não pode ter imóvel no nome, no município, outros diziam, ah, no estado, essa discussão, ela já está superada, hoje, qual que é o entendimento, não pode ter outro imóvel, no nome, a nível nacional, a nível nacional, hoje é o entendimento, a nível nacional, outro detalhe também, não é ter um imóvel, no nome, na sua integralidade, uma fração ideal, já inibiria fazer esse uso campeão, a escritura pública, por quê? porque ele tem uma fração ideal, também foi objeto de discussão, no passado, a fração ideal pode, não, não pode não, está pacificado também, já existem vários entendimentos, das nossas altas cortes, então, por isso, esse uso campeão especial, eu vou ser sincero, o professor que advoga, para muitos cartórios, aqui no Brasil, o que que eu sempre oriento, os escreventes, os tabeliões, nessas reuniões, nesses congressos, quando você pode, como cartorário, fundamentar, com base no uso campeão, extraordinário, uso campeão ordinária, é sempre a melhor solução, porque isso, já acaba tirando um peso de você, um peso muito grande, porque o uso campeão, constitucional, ele tem um ponto positivo, que é o lápis temporal, que é curto, cinco anos, passa rápido, voa, mas para o outro lado, ele te joga uma carga, de responsabilidade, muito maior, a chance da gente errar, nesse uso campeão, por qualquer detalhe, é muito grande, ele acaba deixando mais oneroso, essa investigação, esse doidiligência, que nós vamos fazer, até para lavar a escritura pública, porque se é a nível nacional, o entendimento hoje, foi majorado, é pacificado, nós teremos que solicitar, quantas certidões de propriedade, para ver se o sujeito tem, ou não tem propriedade, no nome, tudo bem, declarações, suprem isso, algumas declarações, dizendo que o sujeito, está falando a verdade, sobre pena, sobre crime, então nós temos, aí, outras formas, de tentar, evitar essa onerosidade, e nós sabemos também, a dificuldade dos cartórios, por quê? Porque nós sabemos, que o cartório, os emolumentos, os honorários do cartório, vamos chamar de honorários, é muito baixo, para lavar a escritura pública, de uso campeão, para fazer o registro, a responsabilidade é muito grande, os honorários são baixos, os honorários não são bons, essa é uma realidade, e venderam para o povo brasileiro, para o cidadão brasileiro, que cartório ganha dinheiro, ah, cartório, dono de cartório ganha dinheiro, quem trabalha em cartório ganha dinheiro, e não é assim, isso é que nem jogador de futebol, são alguns cartórios, muito bem localizados, que a receita é muito boa, mas isso não acontece com todo mundo, e o cidadão brasileiro, com essa ideia, o que ele faz? Ele provoca, ele obriga, ele cobra muito do cartório, mal ele sabe, como diz o Calil, que é um aluno na pós-graduação, ele é tabelião, na pós-graduação, direito imobiliário, registrado e notarial, ele sempre fala, professor Júlio, o cartório virou um repassador de dinheiro, e eu concordo com ele, porque o cartório repassa muito dinheiro, então, o cidadão brasileiro que olha de fora, ele fala, nossa, o cartório cobra muito bem, recebe muito bem, mas não é verdade, principalmente no que diz respeito ao uso capião, então, a primeira dica que eu quero dar para vocês, é cuidado, sempre que cai no teu colo, um uso capião especial, que também pode ser chamado de constitucional, se você, ao pensar em lavrar a escritura pública, ou a petição inicial, o que é importante fazer nesse caso? Será que dá para fugir desse fundamento, dessa fundamentação? Será que dá para usar outro uso capião? Porque se de fato você consegue usar o uso capião extraordinário ou ordinário, a melhor solução é fugir desse uso capião. Hoje foi feita uma pesquisa recente, em relação às poucas escrituras públicas que foram feitas de uso capião e registro. Nós sabemos que no Brasil, muitos registradores se negam a fazer registro de uso capião, muitos e muitos, em virtude da insegurança jurídica, do que o cartório, a responsabilidade que ele assume. Dessas escrituras públicas que foram feitas e os registros, as poucas ações que nós temos de nulidade do registro, ou nulidade da escritura pública, o fundamento dessa ação se dá em face de um uso capião constitucional. Nós não tivemos problema ainda com o uso capião lavrado através da escritura pública, extrajudicial e registrado, quando a fundamentação é ordinário, extraordinário, não tivemos problema ainda. Mas em relação ao uso capião constitucional, nós temos algumas demandas, algumas ações no Brasil todo. Por quê? Porque esse uso capião constitucional, ele é cheio de detalhes. E aí eu volto a falar, além dos requisitos próprios de todo o uso capião, posse, manse pacífico, ânimos dônico, que para nós é mais fácil de enxergar e provar, esse uso capião, ele cria uma dificuldade, porque nós temos o quê? Dois requisitos que é fácil de fraudar, é fácil de errar, e esses requisitos são o limite de metragem, repito aqui, 250 metros quadrados para o imóvel urbano, 50 hectares para o imóvel rural, e também a proibição de ter outro imóvel no nome, a nível nacional, inclusive uma fração ideal. Então, esses detalhes fazem com que, muitas vezes, a escritura pública possa ser declarada nula ou registro, e também a improcedência do pedido lá no judiciário. Então, pontos importantes aí para a gente analisar. Então, a primeira espécie de uso capião que eu queria tratar com vocês e trazendo para a prática é esse cuidado. Sempre que você conseguir fugir, eu falo fugir não no mau sentido, mas no bom sentido para proteger a parte e o cartório também, usar outras opções de uso capião, sim, seria a melhor estratégia para você lavrar a escritura pública e fazer o registro com mais segurança. Então, ponto importante. Depois, eu quero falar com você também de outra espécie de uso capião. Então, a primeira nós tratamos aqui, que é o uso capião especial ou uso capião constitucional. A segunda espécie que eu quero tratar com vocês é do uso capião chamado uso capião extraordinário e aí fazendo uma conexão com o assunto que nós estamos falando aqui. Toda vez que você tem a oportunidade de usar o uso capião extraordinário, vamos combinar juntos aqui. É esse que nós vamos usar. Eu sempre falo nas aulas, nos congressos, nas palestras, que a melhor modalidade de 36 espécies que nós temos no Brasil, e isso, quem diz, não é só o professor Júlio, mas a jurisprudência diz isso, é o uso capião extraordinário. Porque quando eu falo do extraordinário, além do lapso temporal ser um lapso temporal de 15 anos, no antigo Código Civil era de 20, nós estamos tratando de um uso capião que das 36 espécies é o de maior lapso temporal. Isso já dá uma segurança. Porque provar 15 anos de posse é mais difícil, é mais complicado. Provar 15 anos de posse realmente precisa ter documentos, precisa ter juntado alguma coisa. Ninguém fica 15 anos numa posse de um imóvel e não consegue ter uma conta de energia, uma conta de água, uma conta de consumo. É muito difícil. Ninguém fica 15 anos na posse se não tem a ciência dos confrontantes. A posse, ela é notória, ela é pública. 15 anos de posse é muita coisa. Então, hoje, se você me perguntar, professor Júlio, qual que é o uso capião mais seguro para o escrevente lavar uma escritura pública? O mais seguro para o registrador registrar? Sem dúvida nenhuma, o fundamento das 36 espécies é o uso capião extraordinário, ou extraordinário que nós podemos chamar também. Porque ele, por si só, pelo fato do lapso temporal, ele já entrega, assim, uma segurança maior. Outro detalhe, esse uso capião não tem limite de metragem. Então, nós podemos fazer esse uso capião onde os imóveis sejam maiores, urbanos, maiores que 250 metros quadrados, rurais, maiores que 50 hectares. Nós não vamos ter um problema ou uma tese que alguém possa pedir anulidade na nossa escritura pública ou do registro em virtude do limite de metragem, por um erro de um outro profissional, de um topógrafo. Então, é o uso capião que a chance da uma dor de cabeça é muito menor. Porque ele, por si só, ele é mais aberto. Como o lápis temporal é maior, então, a exigência dele, os requisitos, os pressupostos exigidos também existe uma quantidade menor. Esse uso capião extraordinário é sempre uma boa opção. E aí, eu quero trazer também um instituto importante que muitas vezes a gente usa o uso capião constitucional e eu vejo isso nos cartórios que eu advogo porque o cliente, o requerente, ele fala eu só tenho cinco anos de posse, eu só tenho seis anos de posse. Então, um instituto importante que talvez nos habilite a usar esse uso capião é o instituto da soma da posse. Nós esquecemos, mas no Brasil o Código Civil permite isso e fundamenta isso. É possível somar a posse. É possível somar a posse. O enunciado 494 da 5ª Jornal de Direito Civil ele esclarece a seguinte situação. Pode somar a posse, mas quando você soma a posse, os vícios da posse daquele que você somou, ele vão impactar no negócio. Então, somar a posse é uma ótima saída para que possamos lavar uma escritura pública, para que possamos usar uma ação de uso capião com uma posse reduzida do requerente. Então, talvez ele tenha cinco anos de posse, três anos de posse e a gente consegue justamente fugir do uso capião que é perigoso, que pode gerar nulidade com mais facilidade, que é o uso capião constitucional, o uso capião especial, usando a tese da soma de posse. O único problema, a única situação negativa que nós temos nesse uso capião é que os vícios da posse de quem eu estou somando vão passar para mim, para o requerente. Então, é esse detalhe que a gente precisa tomar cuidado. Quem bate na porta do cartório, do tabuleão, do registrador e quer fazer um registro de um uso capião, uso capião extrajudicial, ele pode, sim, usar a soma de posse. Não existe nenhuma proibição nas normas da corrigidoria de cada estado ainda, que continue assim. Então, é possível usar a tese de soma de posse. No Brasil, nós só podemos usar a soma de posse em duas espécies de uso capião, extraordinária e ordinária. Depois, nós vamos falar da ordinária, nós estamos estudando ainda o segundo instituto de uso capião. A soma de posse, ela é interessante para que possamos trabalhar no cartório, inclusive, porque toda vez que você consiga fugir do fundamento da tese do uso capião constitucional especial, isso é mais seguro para você, cartório, você que está representando o cartório, escrevente, e isso é mais seguro para a parte. Usar a tese do uso capião constitucional ou especial facilita muito em algumas situações a nulidade, através de ações próprias, ações autônomas. Quando eu consigo fugir para o uso capião extraordinário, usando a soma de posse, se essa soma de posse, se você analisando, você não enxergar nenhum vício, é mais seguro trabalhar com soma de posse do que propriamente com o uso capião constitucional, porque a chance de errar, de ter um erro, é maior. Essa soma de posse, existiu uma discussão também, se ela poderia ser usada. Então, hoje, também está pacificado, está pacificado que eu posso usar a soma de posse, tanto no âmbito judicial, como no extrajudicial. Detalhe importante também, a soma de posse no Brasil, além de ter fundamento no Código Civil, ela é real. E por que ela é real e ganhou força, até para nós, que estamos pensando em lavrar uma escritura pública de uso capião? Ela ganhou força após o enunciado 492, eu falei do 494, mas nós temos o enunciado 492, também da 5ª Jornal de Direito Civil. O que diz o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil? Esse enunciado, ele esclarece que a posse se tornou um direito o quê? Autônomo, sui gêneris, um direito fora, sem conexão com qualquer outro direito. Eu oriento sempre os cartórios que eu advogo nas palestras nos congressos, sempre, você que é escrevente, você que trabalha no cartório, você que é tabelião, você que é registrador, sempre mencionar esse enunciado, principalmente o tabelião de notas. Menciona na escritura pública, conforme o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. E por que isso? Porque o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, ele separou a água do óleo. ele deixou muito claro que a posse é um direito autônomo. Eu posso declarar imposto de renda de posse, eu posso doar a posse, eu posso comprar a posse e vender através da seção de direitos processórios e afins, não tem nada de errado, nada de legal. A posse passou a ser um direito. Hoje, quem trabalha no mercado imobiliário e nós que atuamos lá no resultado, cartório é resultado, nós temos que enxergar essa mudança, essa mutação que ocorreu há mais de 15 anos. Quando nós olhamos para o imóvel, nós temos que enxergar três direitos. O primeiro direito é o direito de registro, esse é o que nos interessa muito, é o que nós estamos acostumados, mas não dá para fechar os olhos em relação aos outros direitos. O segundo direito é o direito possessório e o terceiro direito, os direitos hereditários. São direitos reais. Os negócios imobiliários, as transações imobiliárias acontecem com base nesses três direitos. Muitas vezes de forma mal feita, confusa, mas acontece. Hoje, muitos tabeliões se negam a fazer escritura de posse. Por quê? Para o princípio da autonomia. Muitos tabeliões entendem que lavrar uma escritura pública de posse não gera segurança. E eu respeito. Mas muitos tabeliões também fazem. Trago o exemplo do Calil, ele confirmou na aula que faz, faz escritura pública de posse. Por isso nós temos muitas escrituras públicas particulares, através de instrumento particular. mas a posse pode ser comprada e pode ser vendida. E quero trazer nessa palestra aqui, nessa aula de hoje, eu quero trazer mais uma novidade. Nós já temos um banco no Brasil, o primeiro banco que aceita a posse como garantia. Isso é importante para a gente enxergar a posse com outro olhar. Porque o leigo, e nós não somos leigos, nós trabalhamos na área, nós temos que ter um olhar técnico, sim, um olhar real. muitas vezes o leigo fala que a posse não vale nada. E vale. Vale, tanto é que tem banco já aceitando a posse como uma garantia para empréstimo. Uma garantia. Para você ver que uma posse, a partir do anunciado 492 da Quinta Jornal de Direito Civil, ela mudou. Infelizmente, eu volto a falar, na graduação, a teoria é muito diferente da prática. É claro, nós que atuamos com cartório, nós precisamos fundamentar as nossas decisões, nós sempre precisamos ter fundamento, senão não dá para a gente trabalhar, até para não assumir uma responsabilidade. Mas hoje, o grande fundamento da posse é o anunciado 492 da Quinta Jornal de Direito Civil. Então, nós devemos usar esse fundamento nas nossas escrituras públicas, nas nossas peças, porque é fundamental. É demonstrar que a posse é tratada como um direito sui gênesis. E isso dá um respaldo maior, dá uma segurança maior também. Então, é importante. Então, volto a falar, ah, professor Júlio, o sujeito me procurou, procurou meu cartório, e ele tem cinco anos de posse. Ele tem cinco anos de posse, ele tem cinco, tem dois, tem um ano de posse. Mas será que a gente consegue provar a soma da posse? Talvez sim. Talvez foi feita uma sessão de direitos possessórios, muito bem feita, onde essa sessão de direitos possessórios tenha declarações de quem vendeu para ele, que dá para confirmar a posse daquela pessoa que repassou para ele. e com a tese de soma de posse, a gente consegue, sim, fundamentar melhor a nossa escritura pública, através do enunciado 492 e 494 da 5ª Jornal de Direito Civil. Então, a soma de posse, ela sempre teve espaço no nosso cenário jurídico e atualmente, de 15 anos para cá, hoje, ela ganhou um reforço. No âmbito do uso de campeão judicial, o que a gente precisa saber? A grande novidade a respeito do assunto do uso de campeão, nós temos o uso de campeão também reconhecido pelo prazo complementar. Muito criticado, outros operadores do direito, cartórios, o professor teve a oportunidade de participar de um congresso num cartório na Argentina, muita gente criticou isso, mas no Brasil já é uma realidade. O Superior Tribunal de Justiça já inovou com essa jurisprudência. Hoje, eu posso fazer um uso de campeão, sendo que o uso de campeão é de 5 anos, meu cliente, meu cliente, o requerente só tem 3 anos de posse. E eu uso, durante o trâmite processual, a soma da posse, a posse complementar. A posse complementar. Então, nas ações, claro que no cartório nós vamos fazer isso para não correr risco, mesmo porque a situação é muito nova, mas no uso de campeão judicial é possível usar a posse complementar, que eu, particularmente, eu acho muito esquisito, muito estranho, muito inseguro. Mas hoje é possível a parte de distribuição de uso de campeão com 2 anos apenas de posse e usar a tese do Superior Tribunal de Justiça, ou judiciário. Ó, eu quero que durante o processo de uso de campeão, se durar 3 anos, 5 anos, 4 anos, eu quero que esse prazo seja contado como lapso temporal. Ou seja, é possível você distribuir uma ação de uso de campeão com 1 ano de posse, 2 anos de posse. Você vai usar o quê? A tese complementar da posse. Tá fácil, no Google você acha aí, basta digitar lá. Contagem de prazo suplementar ou complementar da posse. Quem autorizou isso? Superior Tribunal de Justiça. Então, dia a dia, né, nós sofremos mutações constantes. Essa é a grande novidade que impacta no uso de campeão. A soma de posse não é inseguro você usar essa tese, não gera uma insegurança na escritura pública, não gera. Basta ela ser bem provada, né. Alguns cartórios que o professor advoga tem modelos. Modelos que eu criei também. Então, quando você enxerga que realmente dá pra aplicar a soma de posse e levar isso pra escritura pública, o que você vai fazer pra ter uma segurança jurídica? O que você pode fazer pra dar um respaldo ao cidadão que está requerendo esse serviço? Fazer assinar uma declaração que declara pra todos os fins de direito, que existe a soma de posse e principalmente daquele que vendeu, né. Teria que ter o contato daquele que vendeu. Claro que o cartório tem o princípio da autonomia, ele precisa enxergar a segurança, senão não faz, não tem que fazer mesmo, né, não vai correr o risco pra sofrer uma reclamação, uma ação de indenização. Nós sabemos da responsabilidade do cartório, da pessoa, né, do seu oficial e nós sabemos isso. Mas tem muito cartório já aplicando a soma de posse e muitas vezes é mais seguro aplicar a soma de posse do que fazer uma lavratura de uma escritura pública de constatação de uso campeão usando a modalidade do uso campeão constitucional. que nós podemos correr o risco em relação à metragem, que nós podemos correr o risco em relação não só à metragem, mas também a outro imóvel que a parte possa ter, mesmo que seja uma fração ideal a nível nacional. Então, situações interessantes, hein, que a gente merece ter uma atenção. Então, o primeiro uso campeão que nós falamos aqui é o constitucional. Volto a falar, interessante, bonito, cai muito em concurso público, inclusive em concurso público de cartório, mas na prática é um uso campeão que nós temos que evitar. É uma fundamentação, uma tese, uma espécie, uma modalidade que nós temos que evitar. Não só na inicial, na petição inicial para quem faz uso campeão judicial, mas também na lavratura da escritura pública. Essa orientação com base em diversas informações práticas, reclamações, ações declaratórias de inundidade, você só vai realmente lavrar a escritura pública fundamentando com o uso campeão constitucional especial quando você perceber que a situação é muito bem resolvida, que você realmente não está correndo risco. Mas toda vez que você consiga usar um outro fundamento, eu peço com muito carinho a atenção a isso, para proteger você, o seu nome, o seu cartório, que você busque fundamentar com outro uso campeão, se possível, o extraordinário. É sempre a melhor saída para que a gente tire um peso das costas e consiga, de fato, fazer uma escritura pública onde a gente não assuma uma responsabilidade ainda maior, que nós já sabemos a responsabilidade. Vamos lá, vamos para o terceiro uso campeão, e aí eu dividi com você uma novidade jurisprudencial, claro que em relação ao cartório, o uso campeão com contagem complementar ou suplementar de prazo nós não vamos usar, mas é importante saber que é uma grande novidade aí do mundo, do direito civil. Aprendemos errado no direito civil, lá na graduação o que a gente aprende? Que posse é direitos reais. Aí nós vamos lá no código civil, está lá, estudo dos direitos reais, posse, e está errado. Você vê que esse enunciado ele classificou muito bem, colocou a posse no lugar que ela merece, no lugar que é real, a realidade no Brasil. Vamos juntos aqui, são 36 espécies de usucapião, vamos para a terceira então. Falamos da primeira aqui, o usucapião constitucional, fizemos uma conexão prática aqui, é um usucapião perigoso, dos cartórios que têm tido problema em relação a uma ação declaratória de unidade, esse é o usucapião que fundamentou essas ações. Então, nós já sabemos que se dá para fugir desse usucapião como fundamentação, para proteger a parte do cartório, nós vamos deixar ele de lado, vamos partir para outro, e uma saída que eu falei aqui é a soma de posse. Segunda espécie de usucapião que nós falamos é o extraordinário, o extraordinário ou extraordinária, é a melhor modalidade, é a melhor espécie, é a mais segura para a parte, para o cidadão brasileiro, é a mais segura para o cartório, para o requerente, porque é um usucapião que o lápis temporal é tão grande, que muitas vezes nesse usucapião dá para a gente fechar os olhos em relação a muita coisa, porque o que interessa é a posse, nós estamos falando de uma posse de 15 anos que pode ser reduzida para 10, com a moradia habitual ou com o uso da propriedade. Outro detalhe, então nós estamos no segundo usucapião, que é o extraordinário. Esse usucapião extraordinário, aí sim vem uma terceira modalidade, e a terceira modalidade é o usucapião extraordinário social. Então, é muito bem-vindo esse nome, esse termo, que é o termo correto, até na lavratura da escritura pública. Quando a parte, ela mora nesse imóvel há 10 anos, ininterruptos, ou ainda ela exerce uma atividade econômica, então ela tem uma oficina, um restaurante, um lava-rápido, qualquer atividade econômica, há 10 anos. Então, o correto é mencionar na escritura pública ou na petição inicial, o usucapião extraordinário social. Esse é o termo correto. Essa é a terceira espécie de usucapião que nós temos no Brasil. Nós temos aqui, até nesse livro aqui, eu trago o quê? Um quadro resumo de usucapião. Bem legal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que legal. Esse livro aqui se tornou o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário e direito registral. Por quê? Porque eu trato muito aqui das atas notariais também. Olha só o quadro resumo aqui que eu quero mostrar pra vocês. Fica fácil de achar o usucapião. E a segunda edição tem as 36 espécies, as 36 modalidades. Então, esse usucapião que nós estamos falando é do 1238. Quando nós vamos usar na nossa escritura pública o usucapião na modalidade extraordinária social, nós vamos pro parágrafo único, que é onde tem aquela redução. Esse usucapião, não sei se vocês perceberam, mas você viu que tá escrito lá? Independentemente de boa fé. Isso é muito bom pra nós. Para quem faz o usucapião lá no judiciário, é excelente, porque o judiciário, o juiz não pode aplicar o ato subjetivo. Ele não pode falar eu entendo que é má fé, vou julgar improcedente. Não pode. E para o cartório, isso é sensacional. Essa palavrinha faz o quê? Faz a gente tirar 50% daquela responsabilidade pesada. Porque por mais que você, tabelião, por mais que o registrador faça o registro da escritura pública, Deus o campeão, o próprio fundamento dele, independente de boa fé. Então, a sua obrigação, a minha obrigação, em relação à ata, é conferir documentos, claro, documentos que comprovam a posse, a posse imãs pacífica, que é através da certidão distribuidor civil, nós fazemos isso, o ânimo domino, então, as contas de consumo, um contrato de locação, um contrato de incomodato. Claro que nós vamos observar os requisitos, os pressupostos do campeão. Isso nós temos que fazer. Isso não tem jeito. Dá pra gente fugir dessa responsabilidade quando nós estamos fazendo uma peça, uma petição inicial, ou lavrando uma escritura pública. Mas o interessante é que aquela questão subjetiva, que é a análise da má fé, dá pra gente fugir, dá pra deixar de lado. E dá pra deixar de lado porque o próprio fundamento do 1238, do parágrafo único, permite isso. Por isso eu volto a falar, qual que é o melhor uso do campeão para a parte, para o cidadão brasileiro e para o cartório, para que o cartório corra menos risco, para que o cartório assuma uma menor responsabilidade. Sem dúvida nenhuma é o extraordinário. O extraordinário é o extraordinário comum ou social. Porque no texto de lei, independentemente de boa fé. Então, se a parte tiver com má fé, nós, cartório, não precisamos enxergar isso. É claro, não é uma fraude. Eu tô falando fraude. Eu tô falando a má fé. Se o cartório for analisar a má fé, tá fazendo uma análise que não precisa. Porque o próprio artigo dispensa isso, essa análise subjetiva. Ah, eu acho que tá fazendo um uso do campeão, mas é o uso do campeão de herdeiro. Ele é herdeiro. Então, pode fazer. Pode fazer, porque independentemente da má fé. Então, é o uso do campeão das 36 modalidades, a mais segura para nós, operadores do direito. A mais segura. E é a modalidade que dificilmente vai dar anulidade da escritura ou anulidade do registro. Então, é bem interessante. Vamos lá. Nós falamos, então, do uso do campeão constitucional, inclusive do constitucional rural, constitucional urbana. Falamos do uso do campeão extraordinário comum e extraordinário social. Então, agora, vamos dar ênfase ao uso do campeão ordinário. E o ordinário também, infelizmente, nós aprendemos errado na graduação e a gente se atrapalha e, às vezes, acaba não fundamentando muito bem a nossa escritura pública ou as nossas peças em virtude da falta de conhecimento. No ordinário, também existe a divisão. O uso do campeão comum, ordinário comum e ordinário social. A ordinário comum, 10 anos de posse. Essa ordinária comum, essa exige boa fé. E o ideal, também, para nível de cartório, que a gente sempre confira se tem um justo título. O justo título, só para a gente não deixar de lado, é qualquer documento escrito, com boa fé. Então, nós, cartórios, nós, advogados, podemos fazer o quê? Para cumprir o requisito do justo título. Analisar se tem um documento escrito. Esse documento escrito pode ser um contrato de gaveta, tem até jurisprudência sobre esse assunto e também tem enunciados também sobre esse assunto. Em alguns estados, nós temos até normas da corredoria falando sobre esse assunto. Quando nós falamos do justo título, pode ser contrato de gaveta, compra e venda, promessa, compromisso, pode ser também contrato preliminar, qualquer contrato de gaveta. O justo título pode ser também uma escritura pública, acontece, às vezes você é tabelhão de notas, você é escrevente de um tabelhão e vem uma escritura pública antiga. Então, pode ser usada a própria escritura pública para você fundamentar a sua escritura pública. o formal de partilha também é um justo título, formal de partilha, a carta de arrematação de um leilão de imóveis é um justo título, a carta de adjudicação, quando é feita uma ação de adjudicação compulsória, é expedida aquela carta e por algum motivo o cartório se negou a registrar a carta de adjudicação e acontece. Às vezes, algum vício processual, algum erro no contrato, o cartório de imóveis nega, nega o registro. Então, nega o registro, mas não impede que seja justo título. Esse documento pode ser usado como justo título e pode ser constatado, verificado, analisado por você, pelo cartório. Quando nós falamos do uso capião ordinário, então, o ideal é que a gente tenha um justo título. Nós já sabemos o que é, qualquer documento escrito. Normalmente, nós usamos o ordinário como um prazo de 10 anos e também é uma boa espécie para a gente usar na nossa escritura pública. Também das 36 espécies de uso capião é uma das melhores espécies para evitar a nulidade, uma reclamação, na corrigidoria, porque dificilmente, pelo próprio fundamento desse uso capião, nós vamos ter dor de cabeça. Esse uso capião exige boa fé, ordinária, comum, e exige o justo título. Mas nós podemos reduzir 5 anos, então, o uso capião ordinário, ele se torna um uso capião não de 10, mas na modalidade social, ele se torna um uso capião de 5 anos, mas aí que está o pulo do gato, onde nós temos que ter muita atenção, principalmente no cartório. Essa redução, nós aprendemos de novo, errado na graduação, não sei porquê, na graduação, normalmente nós aprendemos, ou estudando para concurso, tem muito livro com a informação errada, o professor gosta muito de ler, e quando eu vejo a informação errada, principalmente no nosso ramo, que é o direito imobiliário, o direito registral natural, eu mando mensagem, essa informação está errada, porque muitas vezes uma leitura de um livro que tem uma informação errada acaba prejudicando muita gente, e eu já peguei isso em pelo menos dois livros, que a redução de 10 anos no uso capião ordinária, a redução de 10 anos para 5, ela ocorre com o justo título, está errado, eu não sei de onde tiraram essa informação, esse boato, a redução do uso capião ordinária de 10 anos para 5, ela só ocorre, e cuidado você que é escrevente, ela só ocorre, o uso capião ordinária comum só se torna o uso capião ordinária social, então só existe essa redução de 5 anos quando comprovadamente existe um cancelamento no cartório de imóveis, ou seja, a parte teria que provar para o nosso cartório que através de matrícula, matrícula ou transcrição de 73, o cancelamento da averbação teria que ter uma averbação do cancelamento da averbação de compromisso de compra e venda ou algo assim, teria que ter o cancelamento do registro, então, se a parte chega no cartório e fala, olha, eu vi na internet, que hoje está assim, hoje todo mundo viu na internet alguma coisa, olha, eu quero que lavre a escritura pública de uso capião, eu quero fazer o uso capião extrajudicial, o cartório já falou que faz o registrador, mentira, nem conversou com o cartório registrador, eu quero que seja lavrada a escritura pública de uso capião, inclusive eu também vi na internet, viu tudo, eu vi na internet que eu preciso ter 5 anos de posse, viu, e aí você vai falar para a pessoa, você escrevente vai falar para a pessoa, tá, deixa eu ver a matrícula, se a matrícula não constar nenhuma informação atualizada, não constar nenhuma informação do cancelamento registral, deixa para lá, deixa de lado, não dá para fazer a escritura pública de uso capião usando a tese do uso capião social, porque não existe redução, e isso é importante a gente tocar nesse assunto, nessa ferida, porque nós aprendemos errado na graduação, e tem um boato, inclusive entre nós, operadores do direito, boato, a redução de 5 anos é quando tem boa fé, não, o uso capião ordinário exige boa fé, e exige justo título, nós já sabemos que é qualquer documento, contato de gaveta, carta de educação, carta de matação, mas a redução só vai acontecer, só se dá quando você ter a prova em mãos do cancelamento do registro, se não tiver essa prova em mãos, e o único documento que prova isso é a matrícula, se não aparecer nenhuma informação de um cancelamento do registro, esquece, essa redução não vai ocorrer, então o uso capião ordinário para nós cartórios, ele é muito mais seguro para nós usarmos como fundamento da nossa escritura pública, ou da nossa peça, a petição inicial, na modalidade comum, nessa modalidade social, cuidado, tem que observar essa informação, senão não dá para aplicar como fundamento, professor, é mais seguro usar como fundamento o uso capião constitucional ou o uso capião ordinário? O ordinário, o ordinário é a nossa segunda opção, nós já falamos aqui que a melhor opção para lavar uma escritura pública e fundamentar a escritura pública é o extraordinário, isso tira, de certa forma, a responsabilidade um pouquinho do escrevente, das costas do escrevente, tire muito, e a chance da certa é muito maior, ou pelo menos não dá errado, o uso capião constitucional nós falamos aqui dos riscos do uso capião constitucional, porque ele é cheio de detalhes, e detalhes que muitas vezes a gente não consegue comprovar, e muitas vezes pela correria do nosso trabalho a gente usa uma declaração, onde a gente tenta jogar a responsabilidade para a parte, assina essa declaração aqui que você não tem outro imóvel, sobre pena de crime, só que a parte nem sabe que tem um imóvel no nome, porque ela nem sabe o que é registro, ela não sabe o que é registro, até hoje o brasileiro confunde, ele pega a escritura pura e fica, olha, o imóvel está no meu nome, olha aqui, doutor, doutor, não é isso? A gente vai olhar e fala, não, seu imóvel só está no seu nome quando está registrado, cadê a matrícula? Não, nem sei o que é isso, escritura pública não é registro, o brasileiro não confunde isso? Então ele pode nos induzir a erro a qualquer momento, então cuidado com isso, tá? Vamos lá, vamos para mais uma espécie de uso capião importante aqui, a uso capião coletiva, que é fundamentada lá no artigo 10 da lei 10.257, né? Artigo 10 da lei 10.257, inclusive de 2001. Esse uso capião coletiva ou coletivo, como alguns colegas chamam, eu vou ser sincero, o professor aqui, dos cartórios que eu advogo, nessas reuniões, nós fazemos muitas reuniões para poder criar um padrão de atendimento e fugir de dor de cabeça e reclamação, eu sempre oriento que o cartório não deve mexer com isso, né? Se tem uma escritura pública que pode complicar também a vida do cartório, é a escritura pública de uso capião, de ata de constatação, onde você fundamenta com esse argumento coletivo. O uso capião coletivo, gente, até no judiciário, ele é confuso, ele é contraditório. O uso capião coletivo é bom para concurso público, para quem presta exame da UB, para quem presta concurso de cartório, magistratura, mas na prática, nós que atuamos de verdade na prática, você que atua de verdade no cartório, é um fundamento perigoso. O uso capião coletivo, ele é mal tipificado. O conceito dele, ele é contraditório. O uso capião coletivo, se nós estamos falando de um uso capião que não é rentável para o cartório, a gente tem que falar a verdade, não é. O uso capião, infelizmente, precisa ter uma alteração no que diz respeito ao uso capião extrajudicial, porque ele é muito oneroso em termos de tempo. O trabalho desenvolvido intelectual é muito grande. Olha tudo que a gente está falando. Nós estamos estudando o instrumento do uso capião fazendo uma conexão com a prática. Olha quantas certidões nós vamos olhar. Olha o que nós temos que fazer. Além de ser um desgaste intelectual, nós temos o desgaste físico, porque muitas vezes o tabelhão tem que ir até o local, fazer a constatação, se sentir melhor, mais seguro. Então é um uso capião muito mal remunerado. Os emolumentos não valem o que realmente o serviço representa. Ruim. Tomara que amanhã isso mude. Vamos ver. Brasil, as coisas estão mudando. Daqui uns 120 anos o país vai ficar bom. Fiquem tranquilos. Tranquilos em relação a isso. Daqui 120 anos vai ficar um país legal. Mas a verdade é uma só. Se você tem uma grande responsabilidade em lavrar uma escritura pública e fazer o registro de um uso capião extrajudicial, de um imóvel individualizado, desmembrado, você imagina fazer uma lavratura em uma escritura pública coletiva, de uso capião coletivo. Você imagina a dor de cabeça o trabalho que vai dar pra você. Escrevente, de um tabelionato, ou do registro de imóveis ao registro. Imagina a dor de cabeça, o trabalho, como que ficaria os documentos. Então, o uso capião coletivo, até para advogado que atua em causas avulsas, particulares, eu oriento não fazer. O uso capião coletivo é interessante pra quê? É interessante pra procuradoria, que quer fazer uma regularização de uma grande área, a defensoria pública. Aí é interessante, porque é pra resolver uma questão em massa, evitando várias outras ações. Para o cartório, nesse momento, mesmo após o provimento 65, eu entendo que é sim perigoso em relação à segurança jurídica, desgastante intelectualmente e fisicamente. Então, nós, pelo menos, fechamos um entendimento juntos que o uso capião, quando alguém procura o cartório pra fazer o uso capião, a gente percebe que a modalidade é coletiva, qual que é a alternativa? Ou nós orientamos a parte, procurar o judiciário, ou ainda orientamos a parte fazer de forma individualizada. Cada família faz o seu, mas coletivo não. Coletivo representa um risco muito grande dentro de uma escritura pública. Um risco de manulidade, um risco de não conseguir o registro posteriormente. Então, esse foi o entendimento que nós chegamos com base na prática, viu? E eu oriento vocês também. Agora, tem o próximo uso capião aqui, que não é um uso capião de direito registral, mas eu queria tratar com vocês aqui. não o uso capião propriamente em regularização de imóveis, que é o que nos interessa, mas eu queria trazer algumas novidades aqui, que é o uso capião de meação, chamado uso capião de abandono de lar ou familiar, do 1240, do Código Civil, 1240A. Esse uso capião, a maioria das normas da coagidoria, as normas da coagidoria são omissas, algumas normas da coagidoria proíbem aqueles cartórios daquele Estado de fazer esse uso capião, por se tratar de um uso capião puramente direito de família, mas nós temos uma mudança agora. Recentemente, alguns cartórios começaram a lavrar essa escritura pública. Alguns cartórios, tabeliões, lavrar a escritura pública e alguns registradores fizeram o registro. Então, nós temos uma mudança recente em relação a isso. Quando surge o uso capião de abandono de lar, a regra era fazer no poder judiciário, usar o poder judiciário para conseguir êxito nessa ação. Teria que ser feito através de petição inicial. Hoje, atualmente, nós já temos um entendimento de três anos pra cá, alguns cartórios inovando e alguns registradores, também alguns cartórios de tabeliões, inovando, lavrando a escritura pública e alguns registradores fazendo esse uso capião, usando essa tese, esse fundamento. Outra novidade que eu queria dividir com vocês a respeito desse uso capião. O 1240A, ele traz alguns requisitos. dois anos de abandono, a parte tem que ser meira, sócia na propriedade, o imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, mas nós temos uma novidade aí também. Esse uso capião, como é um uso capião com o objetivo de punir aquele que abandona a família e não de regularizar o imóvel, alguns juízes, isso ganhou força, inclusive em segundo grau, em vários estados, inclusive aí, os 250 metros quadrados, o limite de metragem, ele está caindo aos poucos por terra. Acredito que em pouco tempo a jurisprudência será pacificada e nós vamos poder fazer esse uso capião de abandono, de sanção, mesmo o imóvel sendo superior a 250 metros quadrados. E por que isso? Porque não é um uso capião de regularização de imóveis, é um uso capião para punir, para prevalecer e proteger a família, evitar o abandono, punir aquele que abandona a família, seja ele ou ela. Esse uso capião não interessa o tamanho e até uma decisão recente que o professor acabou lendo, até acabei mencionando no congresso, eu achei muito bacana, o juiz menciona o que? Se esse uso capião tem a finalidade de punir aquele que abandona uma família, por que 250 metros quadrados? Então, aquela mulher, aquele homem que é abandonado e o imóvel é superior a 250 metros quadrados, ele não merece, ele não merece ter esse direito, ele não merece punir aquele que abandonou, então fundamentou muito bem a decisão. Inclusive, eu vi em acórdãos, eu copie e cola da decisão usada como jurisprudência. Então, é importante também a gente observar, tá? Duas novidades em relação a esse uso capião. Primeiro, o surgimento, sim, de escrituras públicas desse uso capião, o surgimento de registros em cartórios de imóveis, então, esse uso capião sendo feito de forma extrajudicial, totalmente extrajudicial, o que a gente não via, que era uma discussão, era uma negação grande e também a queda de um dos requisitos, a queda do requisito de 250 metros quadrados. Então, duas situações importantes que eu queria dividir com vocês com muito carinho, tá? Vamos lá, agora juntos aqui nós vamos estudar algumas espécies que talvez você não conheça. Isso é bom, isso é bom porque é sinal que você está estudando, está evoluindo e infelizmente eu volto a falar a graduação, a gente acha que às vezes uma faculdade pública ou uma particular onde ela seja mais cara é a melhor solução, não, aquela faculdade vai exigir, não. Eu vou ser sincero, o professor que dá aula em muitos estados diferentes, na pública e também na particular, eu vejo que o nível é o mesmo, o problema não é só os alunos, que muitas vezes não estudam, não aparecem na aula de sexta-feira, o problema é o quê? O próprio cronograma do curso de direito, ele é muito ruim, ele é muito mal projetado e é um vício no núcleo, na gema do ovo, o curso de direito deveria sim ser reformulado para que o aluno conseguisse com mais facilidade entender a prática, passar no AB no concurso público aquele que deseja, infelizmente ele é muito mal calculado, e o código fica desatualizado com facilidade, o exemplo que eu dei aqui é o código civil, onde nós estudamos direitos reais, aposto como direitos reais, e não é, teve que aparecer um enunciado, o 492 da quinta jornada de civil, para classificar a posse do jeito que ela é, como um direito autônomo, que eu posso comprar, posso vender, posso doar, posso declarar no imposto de renda, posso fazer inventário desse direito, então, importante aqui. Vamos lá, peço atenção de vocês agora a essas espécies. Primeira espécie que eu queria dividir com você, muitas vezes desconhecida, essas espécies que nós vamos falar agora são espécies de uso capião doutrinária de jurisprudenciais. Nós que trabalhamos com cartório, com direito registral, notarial, nós criamos o hábito, até porque nós somos obrigados, a ter um artigo, ter uma lei para fundamentar. Então, muitas vezes, a gente deixa de lado questões jurisprudenciais e doutrinárias, mas existem no Brasil. Nós temos várias ações doutrinárias e jurisprudenciais totalmente. Não tem um artigo, não tem uma lei, mas existe, existe de fato. Quando você, por algum motivo, for usar essas questões jurisprudenciais e doutrinárias, mais especificamente o uso capião doutrinário e jurisprudencial, um fundamento que você pode usar na sua escritura pública para lavrar ela é o enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. Na verdade, é um enunciado que permite, reconhece a posse como direitos sui gênes e permite a utilização de espécies, modalidades doutrinárias e jurisprudenciais. Quero tratar com você a primeira, hein? Olha a primeira aí, gente, que importante. Uso capião militar. Uso capião militar. Professor Júlio, o que é o uso capião militar? O uso capião militar aparece no ordenamento jurídico, também em outros países. É um uso capião que você pode usar há 5 anos, o lápis temporal, 5 anos de posse. Você pode usar esse uso capião militar como fundamento. normalmente na petição inicial. Já vi alguns cartórios usarem como fundamento na escritura pública e pode. Ah, professor, mas eu preciso tipificar. Esse uso capião, o uso capião jurisprudencial doutrinário. Ele foi tipificado com base no enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. E também a lavratura da escritura pública tinha documentos anexos. Nesses documentos nós tínhamos aí pelo menos 6 decisões, 6 sentenças da existência e da procedência do pedido desse uso capião. Também foi uma forma de fundamentar. Isso pode acontecer também. O uso capião militar, 5 anos de posse. O imóvel não tem limite de metragem. Não precisa ter um limite de metragem. Pode ser superior a 250 metros quadrados. Não muda nada. Os requisitos são comuns a qualquer uso capião. Tem que ter posse de 5 anos, posse mans pacífica, animus domini. Mas o detalhe está onde? Que a origem desse imóvel tem que ser militar. A origem desse imóvel tem que ser militar. Ah, professor, isso é difícil de provar. Talvez em alguns estados sim. São Paulo, Santa Catarina. Mas se você pegar alguns estados onde nós temos um território que a maior parte é militar, isso acontece muito, você pegar Mato Grosso, do Sul, entre outros estados, onde nós temos realmente grandes áreas que pertencem de fato à União e também ao militarismo, nós temos sim uma facilidade de comprovar isso. Então, esse uso capião segue requisitos de qualquer uso capião, os três requisitos, os três pressupostos. A única novidade que nós temos é provar que a origem desse imóvel é militar ou da União. Militar ou da União. Esse uso capião, como que nós vamos provar isso? Através da solicitação do título anterior. Nós sabemos que o direito registral brasileiro ele tem muitos isso, muitos erros. Claro, nós temos vários imóveis no Brasil que não tem registro em lugar nenhum. Isso é muito comum em todos os estados. Mas nós sabemos também que esse sistema registral que nós temos no Brasil ele é muito interessante, ele é muito inteligente. Eu consigo, através da certidão de matrícula anterior, título anterior, fazer uma pesquisa em cadeia. fazer uma pesquisa em cadeia até cair aonde? Até cair, até chegar na origem do imóvel. Muitas origens vão se dar através da transcrição, uma área maior. Transcrição, uma área maior. Mas se você solicitar o título anterior da transcrição e for solicitando em cadeia também, normalmente nós vamos cair na origem da União Militar ou ainda, se você for além, na origem paroquial. No Brasil, o sistema registral, de fato, ele iniciou, o registro no Brasil, as anotações dos imóveis, o início se dá na Igreja Católica. Eu nunca vou esquecer um exemplo que eu trago em aula para a gente conseguir entender a importância dessa cadeia, dessas pesquisas que nós podemos fazer. Eu sempre trago dois exemplos. O primeiro exemplo é uma pessoa que me procurou, uma construtora, indicada pelo cartório que eu sou advogado, e ela, professor Júlio, nós vendemos imóveis aqui, empreendimentos, depois de dez dias, quinze dias, trinta dias, o casal, a família desiste, nos procura para fazer um destrato, e se a gente não faz destrato, eles ameaçam fazer a ação de rescisão, falando que esse imóvel tem fantasma, que esse loteamento, esse empreendimento tem fantasma. Tem gente que acredita, tem gente que não, como diz o padre Quevedo, isso não é que existe, mas onde existe fumaça, acreditado antigo, há fogo. Então o professor foi contratado, indicado pelo cartório para dar um parecer, e aí eu fiz uma pesquisa em cadeia das certidões. Nessa pesquisa em cadeia, eu solicitei mais de dezoito certidões, até conseguir chegar na certidão paroquial nesse determinado estado. E quando eu cheguei nessa certidão paroquial, nessa certidão paroquial tinha sim a verbação de alguns sepultamentos que foram realizados ali. Então se tinha fantasma ou não, não sei, mas que em algum lugar ali tinham corpos sepultados, enterrados? Tinha. E a gente conseguiu comprovar no parecer, porque não é só o parecer, é também um dossiê, vários documentos que foram apresentados. Então o empreendimento deu prejuízo, porque muitas pessoas compravam e desistiam através do extrato ou ação de rescisão. Algumas pessoas até ficaram com imóvel, talvez essas pessoas não tinham medo do fantasma. Mas interessante. Outro exemplo que eu trago aqui, até para descontrair também, é o exemplo de um pai que me procurou desesperado. Também indicação de um cartório. Foi um oficial de cartório que me indicou. Inclusive, parente. O que aconteceu? A filha começou a namorar em pouco tempo apaixonada, apaixonada ficou noiva, só que o sujeito, ele tinha mania de quando saia com os pais dela, com esse eventual cliente, ele tinha mania de falar, esse imóvel é meu. Mas como o seu? É, eu alugo. Eu vivo de aluguel, eu vivo de renda. Só que começou a ficar algo irritante, segundo o sujeito que me procurou. Porque todo lugar que ele ia, esse imóvel é meu. Aquele imóvel é meu. Falei, daqui a pouco vai falar que tem 200 imóveis alugados. E começou a desconfiar que o sujeito era mentiroso. Então o pai, você vê o que é o pai, né? Pai e mãe é fogo. Começou a anotar, anotar, esse imóvel é seu? Rua Araújo Gondim 220. Rua Ibirapuera. Começou a anotar, gente. E aí ele conseguiu fazer um levantamento dos imóveis que o rapaz dizia, em conversas informais que era proprietário, e passou pra fazer análise. Quando eu fiz a pesquisa, nós sabemos que dá pra fazer a pesquisa pelo nome da rua, né? Rua Inúmero, com outras informações, Gleba, entre outras. Quando eu pesquisei de todos os imóveis, pelo menos que ele forneceu, a informação, pra efetuar a pesquisa, nenhum imóvel era proprietário. Então, o direito registral dá sim pra gente poder aprofundar o assunto e descobrir situações, informações. Então, isso é importante. Por isso, eu trago esses exemplos pra gente conseguir entender como que a gente provaria o uso campeão, o requisito, cumprir o requisito do uso campeão militar. Volto a falar, também é um uso campeão que, nesse momento, pode ser que algo mude, mas, nesse momento, talvez não interessaria o cartório. A dor de cabeça, o trabalho intelectual que você teria que desenvolver seria muito grande pra poder fundamentar com o uso campeão militar. Outras espécies de uso campeão que eu queria trazer. O uso campeão de servidão, esse sim, tem fundamentação, se acha com facilidade. Esse daria pra você fazer sim no cartório, com mais facilidade, com mais segurança, porque nós temos um fundamento, uma lei, um artigo que tipifica ele. Então, esse uso campeão de servidão seria, assim, interessante para o cartório. Ele também é objeto de ações, com o fundamento uso campeão de servidão e cairia como uma luva também no extrajudicial. O professor chegou a acompanhar alguns no extrajudicial de servidão também. Então, também é um instituto, uma tese, um fundamento que merece ser lembrado. E aí, eu queria tratar com você de outras espécies ainda. Nós temos no Brasil o uso campeão paroquial, que muito se parece também com o uso campeão militar. O uso campeão paroquial, ele é um uso campeão interessante. Por quê? Porque nós também, assim como acontece no uso campeão militar, nós vamos cumprir os requisitos, a posse, manse pacífica, anemus domini, outros requisitos facultativos, como a posse exclusiva, o cumprimento da função social da propriedade, a gente ficando aqui, posse, manse pacífica, anemus domini. E o único requisito a mais que a gente tem nesse uso campeão paroquial é a comprovação que a origem desse imóvel também é da Igreja Católica. Assim como nós conversamos aqui no uso campeão militar, que eu vou comprovar através de uma cadeia de documentos anteriores, certidões anteriores de propriedade, esse é a mesma coisa. Eu vou ter que fazer solicitações de certidões do título anterior, do título anterior até chegar na certidão paroquial e comprovar que a origem daquele imóvel ela é paroquial. Então também é um uso campeão interessante, mas também entendo que é um uso campeão que para cartório daria muito trabalho, um trabalho intelectual muito grande e também não geraria uma segurança também. Mas vale a pena também te discutir aqui para poder aprofundar um assunto de tamanha relevância. Outra espécie... Oi, perdão. Tchau, tchau. Tchau.